A próxima partida do CSA pela série C do Brasileiro pode ter uma novidade, a volta da venda de bebidas alcoólicas no estádio Rei Pelé. A liberação foi aprovada pela Câmara de Vereadores, mas depende da sanção do prefeito Rui Palmeira e da resistência do Ministério Público. A polícia militar responsável pela segurança dentro do estádio não gostou da ideia. Bebida e estádio, será que essa combinação aí dá certo, hein? Eu sou totalmente contra, porque o alcoolismo já leva à violência normalmente, principalmente se tratando de futebol. Daqui a Alagoas que você vê que o estado de futebol é horrível, né? Briga constantemente, o pessoal brigando, enfim, o caminho passado foi horrível. Para o vereador Silvânio Barbosa não só rola como ele apresentou um projeto de lei, alegando consumo de bebidas na maioria dos estádios do país. A matéria foi votada em regime de urgência e aprovada pela maioria em dois turnos. Justamente por causa dessa pressa na votação, o pedido de vistas para analisar melhor o PL foi negado ao vereador Ronaldo Luz. Só que para entrar em vigor, esse projeto ainda precisa da sanção do prefeito Rui Palmeira. Se a aprovação for publicada até amanhã, a lei já passa a valer para o jogo de sábado, entre CSA e Remo lá no Rei Pelé, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O projeto criou um mal-estar com o Ministério Público do Estado. Assim que tomou conhecimento, o órgão se mobilizou para impedir a sanção do PL. A polícia também não viu a ideia com bons olhos. Não é oportuna nesse momento. A gente está vivendo um momento de relações sociais bastante conturbadas. Não é que a bebida, de forma isolada, ela vá acabar com o espetáculo, mas ela é um potencializador dessa violência que a sociedade vive hoje. A sociedade está muito agressiva, muito deturpada dos comportamentos e das condutas. Então, o ingrediente da bebida é um fator a mais, que pode desencadear um grande problema no controle de um público considerado, principalmente nos clássicos. A venda de bebidas está proibida desde 2010 nos estádios de Maceió. Na época, a ligação era evitar cenas de violência, iguais às do jogo entre CSA e CRB. Sinceramente, nem eu vou a um campo de estado de futebol hoje por causa da violência. Imagina a gente levar um filho da gente, é muito perigoso. Verdade. O prefeito Rui Palmeiras sancionou hoje a lei que regulamenta o transporte de passageiros por aplicativos, como o Uber. Vamos ver algumas exigências para esse tipo de serviço aqui na capital. Será cobrada uma taxa no valor de R$ 120,00 por veículo cadastrado, que deve ser paga pela administradora da plataforma digital. A justificativa da cobrança é que haverá fiscalização da SMTT. O ponto mais polêmico é que exige a comprovação de propriedade do veículo. O condutor tem que ser o dono do carro. Os veículos só podem rodar com até 5 anos de uso. A plataforma digital deve manter um canal de atendimento 24 horas ao usuário e um canal também com o pró comum. E a empresa tem que ter sede ou filial aqui em Maceió. A prefeitura tem um prazo de 90 dias para regulamentar a nova legislação por meio de decreto. Uma operação das polícias de Alagoas e Pernambuco prendeu hoje várias pessoas em Arapiraca. Os detalhes com Laís Pitta do Portal 7 Segundos. Boa tarde, Laís. Olá, Sabrina. Muito boa tarde. Logo no início desta quinta-feira foi deflagrada aqui em Arapiraca uma operação da Secretaria de Segurança Pública. Policiais de Alagoas e de Pernambuco participaram e até o momento 17 pessoas foram presas, sendo cinco mulheres, entre elas uma grávida e um suspeito morreu em confronto com a polícia. A operação Reditos cumpriu 25 mandados de prisão e 49 de busca e apreensão que foram expedidos pela 17ª Vara Criminal da capital. As investigações foram iniciadas há quatro meses e constataram que a organização criminosa possuía lideranças dentro do sistema prisional. O objetivo é desarticular uma organização que comandava o tráfico de drogas no município de Arapiraca. Durante esta mega-operação, um taxista também foi preso. Ele estava na praça do bairro Cacimbas e dentro do veículo, um gol de cor prata, foram encontrados mais de 22 quilos de maconha prensada. O suspeito é conhecido como Cicinho e, ao que tudo indica, a droga é oriunda de Pernambuco e seria distribuída em Arapiraca. Tanto o veículo quanto Cicinho foram encaminhados para a central de polícia. Por volta das 4h50 da manhã desta quinta-feira, uma carreta perdeu o freio ali na BR-101 em Teotônio Vilela e o motorista, com medo, se jogou para não morrer. Mas aconteceu o contrário. Ele acabou atropelado pela própria carreta. A carreta perdeu o freio quando descia a ladeira no quilômetro 171 da BR-101, próximo à usina Seresta. O passageiro, para se livrar do acidente, pulou do veículo, mas acabou sendo atropelado e morreu. Já o motorista não teve lesões. Esses foram os destaques de hoje, Sabrina, e com certeza estarei de volta com vocês aqui amanhã. Obrigada, Laís. Até amanhã. E hoje, um incêndio destruiu um apartamento no bairro da Jatiuca. Segundo moradores, o fogo começou por volta das 5h da manhã, no segundo andar deste prédio. O corpo de bombeiros demorou em torno de uma hora para chegar. As pessoas foram retiradas do local. Um morador chegou a pular do apartamento para fugir do fogo. Ele sofreu apenas leves escoriações. Uma senhora machucou a perna quando saía do prédio, mas também nada grave. Um tempo depois, o fogo foi contido. Um curto circuito em um ventilador pode ter sido a causa do incêndio, mas a confirmação só com o laudo dos bombeiros. E veja no próximo bloco uma entrevista aqui no estúdio com o superintendente da CGU em Alagoas. Vamos falar sobre fiscalização de transporte escolar. Eu volto já.